Foda-se aqui, só de mundo vai caber A gata, só roa e a luta E ninguém tá repagado atrás E eu sei, vem o vento, eu nunca mais perto Vou mais cair, chega aí, pode entrar É o primeiro, tá? O chás do lugar, o pão Chega aí, pode entrar É o primeiro, tá? E suas demais, é bom Chega aí, pode entrar É o primeiro, tá? O sábado dá o pão Seu garito é o pai É o primeiro lugar E sua vida é de inglês Quem sabe inglês? E a doida é de caro E o meu barco fez O risco, o senhor e o meu velho Mas no seu jornal Eu vou despedir E o senhor e ele disse Que o senhor e o meu velho O bradinho é uma bala que eu sou Na bala da produção O bradinho é uma bala que eu sou O ar na bala da produção Chega ali, pode entrar Mas eu sou O sargento dá o pão Chega ali, pode entrar É o primeiro lugar E sua vida é bom